Olá, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor Luiz Rubira, que fala de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ele é professor lá da UFPEL, Federal de Pelotas, tem uma obra, uma pesquisa em Nietzsche, desde o mestrado, doutorado e também outras pesquisas sobre cultura e tal, a gente vai conversar sobre isso, uma reedição de uma tradução importante aí do Nietzsche no Brasil, então são muitos assuntos para a gente conversar hoje, vou começar perguntando sobre sua trajetória e conta um pouquinho dos temas que te interessaram no Nietzsche, aí a gente vai conversando, obrigado pela presença e boa noite Luiz. Muito boa noite a todas, a todos, obrigado Kai pelo convite, realmente é até mesmo uma honra do teu programa, um programa com tanta, um programa muito multidisciplinar, então bem, vamos lá, até tive dando uma olhada também no teu doutorado, acho que a gente em algum momento talvez também tenha passado pelas mesmas ruas lá na França, onde eu também fiz por duas vezes, fiz um sanduíche lá em 2008 e depois em 2015 eu vi o teu doutorado em Canguilhem, vai pelo menos até 2019, mas tivesse um período lá na Sorbonne, então um prazer estar aqui com você, né, e bem, vamos lá então, eu tenho uma formação bastante, digamos assim, o problema que eu divisei no Nietzsche é o mesmo problema que eu divisei no começo, é ainda o que eu investigo até hoje, né, no começo, digamos assim, em 1995, eu era aluno da filosofia e por sugestão de um professor até de uma disciplina chamada Teodiceia, vejam, eu li aquela obra, né, fiquei bastante impressionado, assim, com o conteúdo da obra, que passava por, pelo budismo, pelo budismo, por Nietzsche, ao final, ele diz que é necessária uma transvaloração de todos os valores, então a minha relação com Nietzsche começa nesse momento, porque eu fiquei bastante surpreso, assim, com o que seria isso, transvaloração de todos os valores, bem, eu fui fazer um mestrado logo em seguida, dois anos depois, sobre orientação do Ernudo Stein, que é um, certamente, eu diria, se não o maior nome, em termos de especialidade, sobre Heidegger, especialista, talvez, né, ele esteja, pelo menos, ao lado de outro, não vou dizer que é o maior nome, porque você sabe que o Rio Grande do Sul é sempre essa coisa de bairrismo, a gente, né, fica, muitas vezes, puxando a coisa pra cá, então, mas o Stein realmente é um dos maiores nomes em Heidegger do país, tá vivo até hoje, né, e o Stein se dispôs a me orientar em Nietzsche, ele já via, ele tinha um trabalho já sobre, sobre o próprio Zaratustra, que ele fez na década de 70, 60, por ali, ele já tinha feito o trabalho, e ele tinha uma certa aproximação, era bastante crítico também, de Nietzsche, mas aceitou-me da orientação e, com ele, pude estudar durante praticamente três anos, né, na PUC, aqui em Porto Alegre, em Porto Alegre, né, sobre o tema da transvaloração, acabei fazendo uma, eu, realmente, quando eu entrei nesse tema, acabei percebendo que era um tema, realmente, era o tema maior de Nietzsche, né, Nietzsche, ao fim e ao cabo, ele tem, ele, ele, pra ele mesmo, ele diz, eu tenho uma tarefa da transvaloração de todos os valores, é uma tarefa, né, essa é a exigência do pensamento dele, é o que ele realmente desenvolveu mais longamente ao longo de toda a filosofia, isso ele deixa bastante claro no etiomo, quando ele faz, né, uma espécie de grande retrospectiva de todas as suas obras, de todo o seu percurso filosófico, e ele diz que somente nele, né, numa multiplicidade de caminhos, acabou aparecendo esse, esse tema e esse problema da transvaloração de todos os valores. Então, eu fiz essa, acabei fazendo, na verdade, ao final, me dei conta que o tema era muito amplo, e fiz uma introdução, então, à transvaloração de todos os valores durante o mestrado, e o Stein, nesse momento, ao ler o trabalho, ele achou que era melhor convidar a Scarlett Martin, a professora Scarlett Martin, especialista na USP, para estar na minha banca. A Scarlett esteve na banca, ela fez considerações ao trabalho e acabou, ao final, me convidando para fazer um projeto de doutorado, né, apresentar para ela na USP e seguir, né, na abordagem do tema. Eu demorei um pouco no caminho desse doutorado, depois, fiquei uns quatro anos elaborando projetos, estudando bastante, fazendo também outras coisas, eu tenho pesquisas em outras áreas, depois a gente pode falar disso, nesse meio tempo, eu acabei me dedicando um pouco mais a um tema de estética, e lentamente fui fazendo o projeto e, enfim, fui fazer o doutorado na USP, né, entrei lá em 2004, e a partir de então, sim, aí me dedico inteiramente ao doutorado, acabei morando até durante um tempo na própria, durante um ano, pelo menos na Casa Estudante, depois fui morar na Paulista, por ali, onde eu, né, acabei ficando os outros três anos, e ainda com, pelo menos um ano, né, um doutorado sanduíche, na companhia do Patrick Voto, em que é um grande especialista francês, também tradutor das obras de Nietzsche, e aí pude desenvolver amplamente, sobretudo, eu diria assim, o período na, você conhece bem isso, né, você teve lá, eu pude ficar um ano, basicamente, dentro da Biblioteca Nacional, e ali o acesso a todas as fontes, assim, para pesquisa, né, uma biblioteca, eu lembro claramente de manusear uma edição de uma obra dos jesuítas, uma obra do século XVII, né, com todo aquele cuidado de trazer para você uma obra dentro de uma caixinha, né, para usar luva, e você manusear um livro raro, porque eu só tinha aquele exemplar praticamente no mundo inteiro. Então, eu pude fazer um estudo bastante intenso, e até muito orientado para Scarlett, colocar o problema do eterno retorno do mesmo, que era, enfim, o foco do doutorado, essa relação entre eterno retorno do mesmo e transoloração, colocar isso na perspectiva da própria história da filosofia, porque, afinal, por que Nietzsche pensa esse problema do eterno retorno do mesmo, de um ponto de vista de que essa eternidade tem uma relação com a temporalidade, e não com, como até então nós conhecíamos com a atemporalidade. A gente sempre pensa a eternidade, tradicionalmente, no Ocidente, a partir da atemporalidade, né, para isso, por exemplo, Deus está num plano onde não tem tempo, é um plano eterno. Então, eu tive que fazer um percurso no interior da história, não só da história da filosofia, desde o momento em que, pelo menos, Platão, né, define o tempo como a imagem móvel da eternidade, mas um pouco antes ainda, o que significava, por exemplo, a concepção do aion entre os gregos, né, como é que isso vai fazer um caminho até bater no pensamento do Platão, do Aristóteles, e depois, como é que isso vai para Procos, Plotino, isso avança na história da filosofia, até chegar no Kant, né. Então, tudo isso para pensar a relação entre tempo e eternidade no interior da história da filosofia, para finalmente chegar, digamos assim, na novidade do pensamento Nietzscheano em relação à questão do eterno retorno do mesmo, alguma coisa que se dá, que tem uma relação com o instante e, ao mesmo tempo, com a questão das forças, né, que se combinam e que se repetem no determinado instante. O assunto é longo, se você quiser depois fazer uma pergunta específica, eu posso explorar mais detidamente o tema. Mas, então, em termos de formação, foi isso, né, eu acabo, então, fazendo uma tese de doutorado intitulada Nietzsche, do eterno retorno do mesmo à transvaloração de todos os valores, ou seja, nessa tese, que é um livro, vira um livro depois, até por indicação da banca, na USP, faço essa tese, esse livro, que eu mesmo considero como um ensaio, na verdade, eu sempre escrevi do ponto de vista do ensaio, gosto bastante da perspectiva do ensaio, e defendo que, basicamente é isso, foi na hipótese cosmológica do eterno retorno do mesmo, que Nietzsche divisou uma nova medida de valor para efetuar o que ele chama de transvaloração de todos os valores, ou seja, o Nietzsche concebia que houve uma transvaloração de todos os valores há dois milênios, o que ele chama de transvaloração judaico-cristã, e essa transvaloração tinha um valor maior, um peso, a gente pode fazer essa discussão também, peso-valor, isso é uma coisa que eu explorei bastante, são sinônimos, digamos assim, em termos de o que significa uma imagem, o peso, os pesos das coisas, que tem uma relação com a balança, peso e balança, que é uma tese que Nietzsche tem, que Nietzsche acredita que as relações comerciais, elas foram capazes de, inclusive, de moldar o pensamento humano e de desenvolver, o que Nietzsche vai dizer, a gente tem uma espécie de balança do juízo moral, no nosso interior, nós estamos sempre julgando, colocando na balança, medindo, efetuando, então, defendo essa posição de que é no eterno retorno que Nietzsche divisa a possibilidade de uma nova medida de valor em contraposição à concepção anterior de valor, que era Deus, que era o que media todos os valores, a gente tem uma crítica severa aos ateus, ele acha que é bastante fácil ser ateu, o problema é colocar um novo horizonte de valor para realizar a mudança no plano humano, em relação àquilo que nós vamos colocar o nosso horizonte para fazer as nossas ações. Bom, enfim, o assunto é bem amplo, não quero cansá-los muito sem ter uma pergunta. Depois disso, eu acabo explorando nas minhas pesquisas, sempre explorei esse, digamos assim, o último Nietzsche, o último, realmente o último, para vocês terem uma ideia, Nietzsche, costumeiramente, ele tem uma certa, entre nós, pelo menos, do grupo de estudos Nietzsche, do qual faço parte ainda até hoje, o grupo da Universidade de São Paulo, sobre a direção da professora Scarlett, desde 1996. A gente sabe, nesse grupo Nietzsche, que existe uma periodização da obra de Nietzsche que divide em três períodos. O primeiro período seria do nascimento da tragédia até o fim das considerações temporâneas, no segundo período, a partir de humano, demasiado humano, até, por ali, até os três primeiros livros da Gaia Ciência, e depois do quarto livro da Gaia Ciência, até o momento que Nietzsche vai ter uma crise psíquica em Turim, em 1888. Só que desses três períodos, quando eu falo que eu me dedico realmente ao último período, significa o período mais, digamos assim, último mesmo, que é de agosto de 1888 a dezembro de 1888. Por que eu digo que esse é o último período? Porque, especificamente, é ali que Nietzsche decide que ele precisa realizar a tarefa da transvaloração de todos os valores. Até então, a gente pode conversar isso também um pouco mais. Nietzsche estava elaborando aquilo que ele, durante muito tempo, pensou que seria sua obra capital, chamada A Vontade de Potência. Fez uma série de notas, o que vai dar realmente um volume bastante expressivo, assim, em termos de anotação, e que depois, como vocês conhecem a história, vai se transformar num falso livro, porque Nietzsche não chegou nunca a publicar esse livro. É uma publicação por parte da irmã dele, né? A invenção de um livro chamado A Vontade de Potência, que, abro um parênteses, é um pelotense, a gente tem o Mário Ferreira dos Santos, é alguém que, embora tenha nascido em São Paulo rapidamente, porque o seu pai era ator de teatro, o Mário Ferreira vive dos seis até os trinta e poucos anos aqui na cidade de Pelotas, e o Mário vai ser o que traduzirá em 1943, né? Ele já tinha a tradução praticamente pronta, e lança em 1945 a edição da Vontade de Potência do Nietzsche. Também podemos falar sobre isso, sobre essa especificidade do Mário Ferreira dos Santos. Mas o Nietzsche, então, ele fazia essas anotações, fez muitas anotações, mas ele abandonou aquela obra justamente para entrar no que ele chama de tarefa da transvaloração de todos os valores em agosto, no final de agosto de 88. A tarefa da transvaloração, ela seria composta por o Nietzsche de quatro movimentos, quatro livros, né? O primeiro livro chamado O Anticristo, que foi justamente essa obra que eu acabei lendo lá, quando eu fazia o final da graduação, entendi, então, realmente, depois de muitos anos, acho que quase uns 20 anos para entender, né? O Anticristo seria a primeira obra da transvaloração, tratava-se, então, de uma crítica ao cristianismo, é uma obra bastante, não se trata meramente de uma oposição ateísta, é muito mais complexo do que isto, existe até uma certa interpretação de que Anticristo é justamente ao lado de Cristo, muito mais do que contra Cristo, e justamente Nietzsche faz uma, ele tem uma espécie de, ele diz num certo momento que Cristo também tinha uma relação com amor ao destino, tal como ele, Nietzsche, né? Procura desenvolver na sua obra O Amor Fati, né? Então, Nietzsche faria esse primeiro livro, ele fez, de fato, ele fez esse livro em menos de 30 dias, é um negócio impressionante, né? Ele estava em Sios Maria, justamente no lugar em que ele tinha, havia tido o pensamento do Eterno Retorno em 1881, então, ele está alguns anos, sete anos depois, né? Em 1888, ele está novamente nesse lugar, ele está em crises severas, em estado de ânimo bastante ruim, até se decidir por essa tarefa, e quando ele se decide, ele escreve esse livro, né? Chamado Anticristo, e paralelamente, ele está, é uma redação talvez de duas semanas, mais ou menos, ele consegue também fazer a redação do Crepúsculo dos Ídolos. Se a gente soma, o Nietzsche mesmo diz, no Etioma, que ele diz, olha, eu não vou nem contar para vocês em quantos dias eu escrevi isso, né? É algo tão veloz, uma tal capacidade de síntese, né? E, claro, ele já estava, digamos assim, como ele mesmo diz, a frase é conhecida, eu não sou um homem, sou dinamite. Eu acho que a gente daria para pensar melhor até essa questão da dinamite, porque ele estava tão preparado naquele momento, em relação àquilo que ele deveria fazer, as anotações da vontade de potência, estava tudo ali, que, de repente, ele consegue tão velozmente escrever o Anticristo e o Crepúsculo. E ele escreveria ainda mais três livros no Projeto da Transvaloração. O primeiro, então, seria essa crítica do cristianismo, o segundo seria uma crítica da filosofia, e o terceiro uma crítica da moral. Então, o Nietzsche está colocando num tripé, são três críticas, né? Crítica do cristianismo, justamente, segundo o olhar nietzscheano, o cristianismo como, segundo ele, responsável pelo ingresso paulatino lento do Ocidente no niilismo. Em seguida, a crítica da própria filosofia, como aquilo que deu a grande propulsão para que nós também ingressássemos na decadência e no niilismo. E, por fim, uma crítica à própria moral. Vocês sabem, se a gente aborda uma obra como o Zaratustra, o Zaratustra mesmo mostra que sempre existiram muitas e diversas morais na história, ao redor da Terra, mas apenas uma moral dominou a Terra inteira, que, segundo Nietzsche, é a moral cristã. Então, Nietzsche faria esses outros dois livros, e um último livro, os três primeiros de forma crítica, e um último livro chamado Dionísio, Filosofia do Eterno Retorno do Mesmo, que, aparentemente, seria um livro no qual estaria, digamos assim, a parte afirmativa da filosofia dele. Os três primeiros livros, então, com uma grande crítica, uma tarefa destrutiva, como ele mesmo diz no etiomo. E, por fim, o último livro, numa perspectiva, talvez, de colocar um pouco melhor a doutrina dele, que, de certa forma, já estava no Zaratustra, como ele deixa sempre claro no próprio etiomo. Sabemos que Nietzsche não chegou a efetuar esses outros dois livros, e ele deixou, em dezembro de 88, um livro chamado De Tiramos e de Dionísio. Bem, é um livro que, normalmente, é tratado como livro de poemas, e a gente está muito longe de que aquilo ali seja um livro de poemas. São De Tiramos. A relação do Nietzsche com os De Tiramos começa já lá no nascimento da tragédia, e antes, um pouco, nas próprias conferências que Nietzsche tem, por exemplo, a conferência sobre queridá na Basileia, chamado Interpretação da Tragédia de Sófocles. Ali ele já tinha uma relação com os De Tiramos. Então, parece que tem um fechamento da obra dele com os De Tiramos e de Dionísio. E que eu diria, eu tenho defendido essa tese, tenho escrito sobre isso, tenho pesquisas ainda a publicar, que é uma espécie de... um pouco do percurso espiritual do próprio Nietzsche, eu diria. Os De Tiramos e de Dionísio. É uma espécie de grande síntese da filosofia dele, mas também que mostra um percurso espiritual. Em nove De Tiramos, a gente pode acompanhar um pouco do próprio desenvolvimento do Nietzsche ao longo da sua vida. Então, um pouco isso, eu também tenho trabalhado sobre a recepção de Nietzsche no Brasil. Fiz um longo texto, um ensaio, em 2016, pegando um recorte dessa recepção, que é para pensar como é que os intelectuais brasileiros... Enfim, a pesquisa sobre Nietzsche no Brasil, ela tem já um andamento de uns anos para cá, particularmente começou em 2015, por ali, em 2014, talvez, não lembro exatamente a data. E eu resolvi pegar um período específico, que era de 1963 a 1943, para pensar como é que foi a questão da relação dos intelectuais, essa interpretação sobre se Nietzsche ficou vinculado, se a inteligência brasileira vinculou Nietzsche ao nazismo, ou se ela conseguiu perceber que Nietzsche não tinha nenhuma relação com o nazismo, muito menos com o nacionalsocialismo. Então, fiz um ensaio, a gente pode também explorar isso, consegui mostrar que não, que a inteligência brasileira percebeu muito cedo que Nietzsche não tinha relação com o nazismo. Tem um ensaio pronto para publicar também sobre como foi o balanço no ano setenário de Nietzsche, em 1944, Nietzsche estaria fazendo 100 anos e... Grandes intelectuais fizeram uma espécie de balanço de Nietzsche, entre eles o Otto Maria Carpó, que tinha vindo morar no Brasil, enfim, um dos grandes nomes nós sabemos da interpretação literária, mas também tem o Roger Bastille, que também estava por aqui em 1944, e depois o Florestan Fernandes, e muitos intelectuais brasileiros de renome, naquele período de 1944, que fazem um balanço sobre o Nietzsche no centenário, intelectuais brasileiros, ao lado desses intelectuais estrangeiros que por aqui também estavam. E bem, mais recentemente, também tem produções do dicionário Nietzsche, quer dizer, um dicionário que... O dicionário Nietzsche, talvez seja o único até hoje dicionário no Brasil, em termos de filosofia, feito por brasileiros. Eu não sei se existe um outro dicionário sobre um filósofo, cujos verbetes sejam construídos por especialistas brasileiros. Normalmente, o que a gente tem em termos de dicionário é sempre traduções, e esse dicionário tem uma especificidade, o dicionário Nietzsche. Cada membro do grupo Nietzsche fez mais ou menos, aproximadamente, 10 verbetes. E a gente publicamos isso, se não me engano, em 2016. Enfim, tem outras publicações também, outras organizações de livros sobre Nietzsche. E, mais recentemente, estou trabalhando agora numa reedição de uma tradução de Nietzsche que surgiu no ano de 1949. Uma tradução feita pelo Alberto Ramos, que nasceu aqui nessa cidade de Pelotas, onde eu trabalho, aqui na universidade. Nasceu no século XIX, foi um tradutor de Heine, e acabou falecendo em 1942 e deixou páginas e páginas de tradução de Nietzsche que foi depois organizada pelo Agrippino Gria, com um grande intelectual do período, e publicada em 1949. Enfim, é uma longa história essa também da reedição que eu estou trabalhando agora, já há sete meses nisso. E para falar um pouco dessa tradução, ela contempla como é que é fragmentos, alguma obra completa, quais são os textos do Nietzsche que ele escolheu traduzir? Ótima questão, Caio. Então, apenas para aqueles que estão nos assistindo, ter um panorama, até quando essa edição do Alberto Ramos, chamada Nietzscheana, ela surge em 1949, mas ela já estava pronta. quer dizer, em 1942, quando o Alberto Ramos vem a falecer, ele deixa ali tudo que ele havia traduzido. Então, quer dizer que, vejam o cenário, em 1942, o Alberto Ramos tem essa tradução, não lança, mas ela está ali pronta. O que tinha até então? A gente tinha uma edição que tinha grande circulação na década de 30, no Brasil, de Assim Falava Zaratustra, e que era uma edição, a primeira edição, digamos assim, ainda se valia de uma edição portuguesa, mas já era publicada por uma editora brasileira, se não me engano, a partir de 34. Em 36, a gente tem a primeira tradução, aí sim, de uma obra de Nietzsche, que é o Etiomo. Ela sai em 1936, é o primeiro, depois vai surgir em 39, O Andarilho e Sua Sombra. É muito curioso, até o próprio tradutor, eu acabei escrevendo sobre isso nesse meu ensaio Nietzsche no Brasil, aparece O Andarilho e Sua Sombra, e é isso, em 36, em 39, e depois só em 45 vai aparecer a tradução do Mário Ferreira dos Santos, da Vontade de Potência. Basicamente, o que a gente tem das traduções? E vejam, são traduções pontuais, quer dizer, uma é o Etiomo, a outra é o Andarilho e Sua Sombra, e depois vai aparecer esse livro, que é a Vontade de Potência. Basicamente, é isso que a gente tem. Nos jornais, aparecia a tradução de trechos, às vezes um aforismo, e tal. Só que o que faz o Alberto Ramos? Qual é a especificidade dele? O Alberto Ramos, ele começa a traduzir, ele escolhe, por exemplo, Humano Demasiado Humano, que é por onde ele inicia a sua tradução, ele escolhe basicamente uns 60 aforismos de Humano Demasiado Humano, e ele traduz. Depois ele traduz uma parte boa da Gaia Ciência, ele traduz os dois volumes de Humano Demasiado Humano, traduz de Aurora, vários aforismos, sessões, traduz da Gaia Ciência, traduz muitos trechos do Zaratustra, inclusive passagens que a gente tem bastante, que são bastante conhecidas, assim, né? Como, por exemplo, a parte da terceira parte do Zaratustra, da visão e do enigma, que é muito conhecida entre nós, assim, o Alberto Ramos tem a sua própria tradução disso, traduz, para além de bem e mal, da genealogia da moral, a genealogia só tem uma passagem da genealogia, que é a da terceira, da terceira parte da genealogia da moral, do Crepúsculo dos Idos, e aí vem, justamente, digamos assim, um certo desafio que essa obra acabou me, me colocando para mim, na medida, eu pensava em fazer uma reedição, porque já fazem 70 anos em que essa obra foi editada, em 2019, completou 70 anos, então quer dizer que até a questão dos direitos autorais, a gente conhece um pouco da legislação brasileira, quando completa 70 anos da morte do autor, há uma espécie de liberação já para que a gente possa, o Alberto Ramos, ele não deixou familiares, ele tinha uma esposa, e eu não consegui rastrear também, enfim, qual foi o fim da esposa do Alberto Ramos, então em 2019, fiz 70 anos da edição, e eu pensava naquele momento que já vinha alguns anos estudando, e pensava assim, não, vai ser simples editar, vou fazer uma reedição apenas, mas que nada, quando eu comecei, depois da etapa de transcrição, revisões, comecei a me dar conta que havia, por exemplo, que os editores, entre 42 e 49, quer dizer, os editores ficaram diante de uma série de papéis traduzidos, e eles muitas vezes, eu comecei a me dar conta que eles não sabiam aonde alocar certos trechos traduzidos, então, por exemplo, tem trechos que estavam no crepúsculo dos ídolos, e que pertenciam, por exemplo, a Paralém de Bem e do Mal, ou que eles deslocaram para o final do volume e que eles não sabiam a que obra pertencia aquilo, e, digamos assim, ainda mais sério, eu tinha, pelo menos, o Alberto Ramos, ele tinha as edições, as edições alemãs da década de 10, de 20, nessa, no prefácio da edição de 49, eles diziam que ele tinha uma edição em oitavo do Baumler, que foi muito, o Heidegger, por exemplo, usou essa edição, para fazer a sua interpretação do Nietzsche, e se dizia que o Alberto Ramos tinha a edição em oitavo do Baumler, eu conferi, cheguei até mesmo a essas edições todas, e havia um problema que era o seguinte, tinha um capítulo da Nietzscheana, essa de 49, que chamava-se Wagner e Wagnerismo, olha, eu tive muita dificuldade para localizar isso nas edições alemãs, e aí me dei conta que eu não poderia manter um título como esse, que pertencia a essas edições da década de 30, da década de 20, 10, simplesmente porque depois que a gente conhece nos estudos Nietzsche, Colli Montinari, a partir do final dos anos 60, filólogos, eles foram capazes realmente de fazer uma grande reordenação dos escritos nietzianos, e aí com base nessa edição crítica do Colli Montinari, eu não podia simplesmente reeditar o Alberto Ramos porque seria entregar para o leitor atual, é uma obra errada de erros, e o erro mais grave seria manter a tradução que o Alberto Ramos fez da vontade de potência, porque ele também traduziu o trecho da vontade de potência, e ele traduz a partir dessa edição do Baumler, e tem muita coisa misturada ali, então eu tive que fazer um trabalho, um trabalho de remontagem do material inteiro, primeiro, por exemplo, talvez a parte mais desafiadora foi localizar na edição crítica atual, os trechos traduzidos, porque os trechos que o Alberto Ramos traduziu, que pertenciam à obra lá do Baumler e outras edições alemãs, quando Colli e Montinari reorganizaram a edição crítica, muitos trechos da vontade da vontade de potência e tal, ou eles estão cortados, ou eles são falsos, então foi muito difícil localizar esses trechos, me deu muito trabalho, e aí resolvi, então, depois de bastante pensar, pensei, não, vamos fazer uma edição baseada na edição crítica atual, e aí estou com uma edição que tem pelo menos, tem mais de 100 notas de rodapé para explicar de onde foi retirado, enfim, é uma edição comentada, basicamente, ela virou uma edição comentada, eu reordenei os trechos, encaixei tudo, acabei descobrindo que o próprio, sem querer, o Alberto Ramos, ele traduziu um trecho de Wagner em Bayreuth, aquilo que estava naquele capítulo chamado Wagner e o Wagnerismo, na verdade, não era um trecho de Wagner em Bayreuth e um trecho do caso Wagner, então, é bem interessante que começa com Wagner em Bayreuth agora, a edição que sairá, ela começava com o Mano Demasiado Humano, agora ela vai começar com Wagner em Bayreuth e ela terminava com, se não me engano, era com O Crepúsculo dos Ídolos, uma coisa assim, agora ela vai terminar com o caso Wagner, então, essa edição ficou remontada, vai dar bastante trabalho, eu diria o seguinte, para estudantes, para a história da recepção do Nietzsche no Brasil vai ser importante, para a história das traduções de Nietzsche, será importante porque eu acho que numa certa medida talvez tradutores como Rubens Rodrigues Torres Filho e o próprio Paulo César Souza, talvez eles tenham tido contato com essa edição, mas isso nunca veio, digamos, a público, há trechos que eu identifiquei que parece haver semelhanças entre aquilo que o Alberto Ramos traduziu e como isso ressoa nas traduções que vieram depois, mas a história dessa recepção não existe, então eu espero contribuir nesse sentido, colocando uma edição de 49, que acabou ficando um pouco esquecida e que é uma tradução a ser levada em conta porque o Alberto Ramos ele era um poeta, é considerado um grande poeta em certos círculos, até mesmo um colega meu na Universidade de São Paulo andou me pedindo um material um tempo atrás e esse colega também tem formação em letras na USP, também é poeta, ele disse, olha, realmente é bastante impressionante o modo como ele desenvolveu a sua poesia e o Alberto Ramos era tradutor também, ele já traduzia desde o século XIX ele traduziu Heine, então quer dizer que ele tinha um trânsito forte pela poesia, uma outra pergunta a se fazer é qual foi o critério de escolha que ele teve para escolher os trechos, a gente vai identificando aos poucos que ele tem muito trecho que ele gosta de traduzir que diz respeito às questões estéticas talvez porque ressoasse também para ele como poeta ele tem produção teórica também alguma coisa ensaio sabronite tem até deixa acho que estou bem com ele a mão aqui ele tem um pequeno livro deixa eu ver se está a mão aqui o Alberto Ramos olha, vou te mostrar aqui assim tem esse Prosas de Ariel né essa aqui é uma edição de 1976 e aqui tem um ensaio sobre Nietzsche e tem ensaios diversos assim eu até escrevi um um artigo no ano anterior que é curioso assim que o Sérgio Buarque de Holanda quando retornou da Alemanha foi procurar emprego numa agência né cujo diretor era o Alberto Ramos no Rio de Janeiro o Alberto Ramos se acabou morando durante muitos anos no Rio de Janeiro e ele tem uma produção assim ele é poeta ele produz ensaios ele publica né sobretudo assim é em diversos idiomas também assim sobretudo no francês né então esse pequeno livro aqui é uma quantidade ele fala sobre Pascal sobre o que é um epigrama Samuel Butler enfim é bastante rico né e tem um pequeno texto aqui sobre Nietzsche muito bom Luiz gostei muito de conhecer esse autor eu não conhecia e voltando a questão que você colocava né que você tem esse texto seu sobre a recepção do Nietzsche no Brasil e tudo e como que você observa também o fato de que muitos setores da esquerda tem uma desconfiança aquela tese do Lossurdo circula aqui no Brasil também João Bernardo alguns autores que associam sim ao fascismo como que você vê essas outras leituras do Nietzsche no Brasil é eu diria até que talvez eu tenha feito essa espécie de genealogia digamos assim uma forma muito vulgar de falar para pensar como é que o Nietzsche foi recebido nesse Brasil dos anos 30 né para entender essa própria discussão atual né e penso que que é dá para interpretar o que aconteceu lá com o que está acontecendo agora basicamente é isso trata-se sempre de uma de uma má interpretação e de uma leitura apressada de Nietzsche né de capturar certas frases atualmente ou lá atrás e achar que pode-se entender um pensador dessa estatura de forma tão rápida e de forma tão superficial os embates eu diria até nos anos 30 entre intelectuais brasileiros e muitos desses intelectuais inclusive vieram havia intelectuais marxistas né tentando entender Nietzsche havia é é integralistas tentando entender Nietzsche né uma série de intelectuais e o confronto entre eles vai mostrar o seguinte tentar fazer um breve resumo o Nietzsche ele vai sendo associado lentamente ao nazismo nos anos 30 por ali né 33 34 36 isso vai indo por causa justamente das frases dele sobre sobre o judeu sobre o problema judeu né é e ao mesmo tempo outros intelectuais vão mostrando que não é tão simples assim é que quando ele fala dos judeus no momento em que ele faz a crítica ele fala do sacerdote judeu e não propriamente do povo então começa esse debate para mostrar que havia um Nietzsche muito complexo ali com relação ao problema dos judeus por exemplo né é muitas passagens eles mostram do Nietzsche já nesse período é do elogio de Nietzsche aos judeus o Nietzsche dizia olha a Europa não poderá fazer nada sem os judeus né então esses intelectuais eles vão começando a mostrar que há um Nietzsche muito mais complexo e lentamente Nietzsche vai sendo também vão mostrando as passagens que o Nietzsche faz a grande crítica aos alemães então eles vão dizer olha só eu vejo um pensador que critica o seu próprio povo alemão dessa maneira né que diz que nenhuma aliança deveria ser feita com o Reich né que a Itália se meteria num mau caminho se já no final do século XIX se aliasse aos próprios alemães então eles vão mostrando tudo isso aí ao fim e ao cabo por volta de 43 já o debate digamos assim está vencido o Nietzsche ele não não fica prisioneiro né dessa associação com o nacionalsocialismo e com com o fascismo né bem eu diria que isso ainda é atualíssimo né a gente viu agora nos últimos anos ressurgir essa essa força da extrema direita dizendo que Nietzsche muita gente aí até né fazendo vídeos né uns caras musculosos né falando da vontade de potência de novo e tal mas eu diria que é isso é de novo se apropriar de temas que são complexos e né de um pensador da estatura do Nietzsche que é um continente cada vez que a gente estuda mais a gente realmente fica mais apavorado inclusive do tamanho desse pensador né das suas ramificações e aí quando surgem esses que fazem de forma tão apressada né uma interpretação é eu diria que não dá nem pra gente considerar muito assim é fazer um pouco o que Nietzsche diz né um pouco assim do alto da montanha olhar pra baixo e dizer não são só né só meros homens tentando entender alguma coisa e e se você quiser falar um pouco também sobre a sua pesquisa aí no campo da cultura e outras é outros caminhos aí que você vem trabalhando também ótimo é Nietzsche como ele pra mim não é só um campo assim de de como especialista em Nietzsche o Nietzsche ele sempre me provocou bastante a pensar né e como Nietzsche ele inicia o seu percurso com a sua primeira publicação digamos assim a publicação que ele assume o nascimento da tragédia é em seguida ele vai fazer as considerações extemporâneas é e nesse começo o que ele está fazendo ele fala no nascimento da tragédia claro ele está falando lá do passado da antiguidade grega pensando os trágicos gregos mas ele está pensando aquilo de olho no presente então ele traz a reflexão sempre pro presente e nesse presente ele vislumbra na Alemanha ou seja no seu próprio território é alguém que poderia segundo ele segundo o jovem Nietzsche que poderia conduzir o futuro da cultura para um outro lugar que seria o Wagner o Wagner seria responsável segundo o jovem Nietzsche segundo o Nietzsche do nascimento da tragédia pelo renascimento do espírito trágico é claro que depois o Nietzsche que virá depois vai dizer que não era nada daquilo o Wagner não seria seria ele mesmo Nietzsche no fundo ao fim e ao cabo quem estaria retomando o espírito trágico mas o jovem Nietzsche faz isso ele vislumbra num músico alemão e depois quer dizer visualiza no músico alemão um futuro para a cultura logo em seguida ele vai falar do Schopenhauer que também é um pensador alemão filósofo alemão depois ele fala do David Strauss que também é um alemão bom eu quando também comecei a tomar contato com isso eu pensei puxa mas então o jovem Nietzsche ele está pensando a partir dos seus dos seus conterrâneos ele faz uma reflexão próxima daqueles que são de grande expressão no seu meio e pensei bom eu realmente estou sou apenas um jovem estudante nesse momento mas eu quero também começar a pensar então o meu entorno e foi nesse momento que eu afora a formação em filosofia permanente tudo mais eu comecei a abrir um campo de investigação no interior da minha própria cultura bem aqui no Rio Grande do Sul vocês conhecem se vocês quiserem ouvir críticas sobre o Rio Grande do Sul eu recomendo os vídeos que o Peninha que tem mais de um milhão de seguidores aí no no YouTube é um historiador aqui do Estado assim que tem uma forma bastante didática e uma linguagem extremamente acessível de comunicação e o Peninha faz críticas duras aos gaúchos assim estou dizendo assim como alguém que tem muitos seguidores no YouTube e tal e é claro que a gente tem diversos escalonamentos de crítica a gente poderia falar do tal Golim que é um historiador da universidade de Passo Fundo que tem um trabalho realmente denso sobre a história do Rio Grande do Sul em particular sobre a questão das missões e que tem críticas severas ao modo de ser dos gaúchos então a gente tem aqui no nosso Estado um problema que é uma espécie de construção estereotipada daquilo que é o gaúcho a partir da década de 40 e que vai nos causar um problema cultural enorme porque vai ser uma construção ficcional que vai adquirir uma proporção no começo ela tinha uma base bastante interessante ela era uma espécie de resistência à invasão da cultura norte-americana sobre nós nos anos 40 então alguns intelectuais vão lá e conseguem resgatar elementos do antigo gaúcho do gaúcho do gaúcho mas isso lentamente vai ser apropriado por outros setores da cultura e hoje em dia a gente tem realmente é até problemático muitas vezes a gente chegar a se identificar muitas vezes como gaúcho até porque isso ficou tão forte que se você disser não, mas eu não sou eu sou sul rio-grandense que é uma outra definição e que valia muito antes dessa definição de gaúcho havia essa definição sobre ser sul rio-grandense agora isso foi um pouco apagado e bem aí a gente tem um compositor que é o Vitor Ramil que tem uma longa trajetória eu acabei escrevendo um livro sobre ele levei muitos anos para percorrer assim todos toda a sua obra mas o que me intrigava era o que o Vitor Ramil nos colocava o Rio Grande do Sul ele dizia olha, o Rio Grande do Sul é o centro de uma outra história no sentido de que ele é ele está entre aquilo que vem do prata aquilo que há de espanhol que vem das culturas do prata e a brasilidade ou seja a gente pode até definir como a platilidade e a brasilidade e que o gaúcho até o modo de cantar do gaúcho o modo como o Vitor Ramil canta por exemplo é um pouco assim a partir do que a gente tinha em termos de João Gilberto então imagina o Rio Grande do Sul é conhecido por aquela coisa toda um pouco daquele aquele cantor que canta alto com aquela gaita com aquela coisa toda aquelas danças de repente o Vitor Ramil vai lá e coloca a voz começa a cantar de modo João Gilberto digamos assim próximo da voz do próprio Caetano Veloso então o Vitor ele coloca ele tem essa concepção chamada a estética do frio que a gente teria um modo próprio na verdade nós não seríamos esse gaúcho que foi divulgado para todas as partes ou seja não é isso que nos compõe nós somos um povo complexo composto pelo povo lusitano com toda a influência do Prata mas também por a sua ramificação alemã italiana tem descendentes de russos no Rio Grande do Sul enfim tem todo o legado dos povos africanos em termos de música de cultura isso está por toda parte o legado africano no Rio Grande do Sul sobretudo nessas cidades como a nossa Pelotas Rio Grande então tem toda essa multiplicidade o Vitor vai lá e consegue capturar e trazer isso para dentro da música dele e nos recolocar numa ligação com o Prata e com o Rio de Janeiro para dizer olha nós somos profundamente brasileiros essa coisa de que o Rio Grande do Sul apartado essa coisa do separatismo gaúcho isso aí tudo não é para ser levado a sério nós somos profundamente brasileiros mas claro dentro de uma certa identidade ligada que tem ressonâncias com a nossa influência de fronteira do Prata então foi isso eu acabei estudando isso durante muitos anos fiz um livro publiquei ele em 2015 eu já estava com ele pronto por volta de 2005 por isso que eu disse no começo que entre 2000 e 2004 eu fiquei fazendo um pouco outras pesquisas foi muito isso mas aí fui lapidando lentamente e em 2015 acabei publicando ganhou já uma segunda edição em 2017 fiz também um pequeno ensaio para Funarte que está disponível online um convite do Marcos Lacerda na época que trabalhava na Funarte sobre o Vitor Ramil também lá explorando outras coisas que eu não havia explorado no livro porque no livro eu exploro os sete primeiros discos do Vitor Ramil e depois eu acabei explorando rapidamente de uma forma já um pouco mais livre eu diria não precisei reconstruir tanto historicamente e analisar conceitualmente eu já até faço muitas vezes eu parto até por uma coisa já quase poética digamos assim no modo como eu falo do Vitor nesse ensaio que está publicado na Funarte está disponível na internet em algum lugar chamado Vitor Ramil dois pontos o artista da estética do frio então tem esse trabalho sobre o Vitor eu tenho também um trabalho de pesquisa sobre a formação do Rio Grande do Sul que eu na verdade me lancei como no campo da literatura fazer esse caminho eu revisei toda o que havia em termos de fortuna crítica sobre uma figura complexa que é aqui chamada o Sepete Araju é um índio guarani e que está digamos assim você sabe o tratado de Madri 1750 quando tem esse tratado em 56 finalmente começa digamos assim o nosso estado aqui e a morte desse índio do Sepete Araju nas missões jesuíticas guaranistas ela realmente ela vai dar o movimento de formação do estado que a partir da morte desse indígena que foi um resistente ao processo da troca entre as coroias de Espanha e Portugal que entregaram houve uma troca quer dizer uma parte vai ficar com Portugal e outra parte vai ficar com os espanhóis do território e isso vai dar a possibilidade de formação do Rio Grande do Sul enfim e o Sepete Araju em determinado momento ele inclusive ele estava a favor daqueles que dominavam em determinado momento ele se volta contra esse domínio e vira uma espécie de revolucionário naquele período então havia toda uma historiografia produzida até então sobre o Sepete Araju que eu revisei toda e também revisei a história da literatura que muita gente havia escrito sobre ele para poder fazer também um livro sobre esse indígena esse índio que é uma figura enfim está até no panteão dos heróis nacionais faz alguns anos que colocaram ele nesse panteão e depois tem uma produção local a nível da própria cidade que é uma cidade bem complexa também teve uma formação no século a partir de 1780 mais ou menos começa a formação dessa cidade a Charqueadas mais ou menos vocês talvez já tenham ouvido falar vai ter uma uma especificidade no meio de país aqui vai ser um do seu Fernando Henrique Cardoso vocês sabem nosso ex-presidente ele veio para desenvolver a tese doutorado dele com pesquisas muito aqui capitalismo e escravidão no Brasil regional foi uma tese que ele encontrou para ele vem fazer muitas das pesquisas aqui porque a especificidade da escravidão aqui foi um negócio realmente muito brutal para a construção dessas Charqueadas a mão de obra escrava ela foi enfim tem uma história profunda mas nessa história da da escravidão e das Charqueadas foi uma cidade que teve muito desenvolvimento econômico muito capital digamos assim e por sua vez esse capital claro ele começou a atrair muitas pessoas para morar aqui e isso gerou uma gama de intelectuais que até no ano passado eu publiquei esses artigos fiz um levantamento assim sobretudo na esfera mais da literatura e a gente tem por exemplo tem por exemplo um nome que é o Bernardo Taveira Júnior que publicou eu tenho aqui um exemplar absolutamente raro ele publicou em 1872 se não me engano a primeira a primeira edição das poesias alemãs ele é um tradutor vou ler aqui para vocês que é realmente um livro um livro raro quer dizer vocês não vão encontrar talvez para vender em nenhum lugar nem na internet uma coisa muito rara publicado inclusive por uma editora na época alemã que tinha no Rio Grande do Sul um livro chamado Poesias Alemãs ele traduz em 1872 essa edição que já é de 84 uma segunda edição ele traduz o Schiller vários poemas do Schiller do Goethe vários poemas também trechos e depois depois tem uma seleta de outros nomes alemães como o Chamisso o Lenot o Ruecker o Heine ele traduz o Heine quer dizer esse professor Bernardo Tavela Júnior vai ser o que vai formar o Alberto Ramos que vai ser o tradutor do Nietzsche no Brasil mas o Alberto Ramos tem um livro sobre Heine que é Poemas do Mar do Norte que é uma tradução do século XIX e também tem enfim são vários autores aqui dessa seleta que fez o Bernardo Taver o Bernardo Taver era um professor ele aprendeu sozinho o alemão o Bernardo Taver aos 40 anos ele começou a estudar alemão e em poucos anos ele enfim sabia outros idiomas e ele se lança a tradução e é considerado uma boa tradução o Poema Os Ideais que tem aqui do Schiller é realmente um negócio muito interessante então são quer dizer a cidade vai desenvolver talvez vocês conheçam no país nós temos um escritor bastante conhecido que é o pela especificidade que ele cria a sua literatura que é o João Simões Lopes Neto que enfim há toda uma relação também com a própria criação do modo como Guimarães Rosa vai escrever o Grande Sertão Veredas já estudiosos que mostraram a interrelação dessas obras o Simões Lopes Neto ele é um eu tenho defendido a tese aqui que o Simões é uma espécie de filho mais novo dessa geração de intelectuais que o precederam havia realmente para gerar um grande escritor como foi o Simões um escritor considerado como regionalista de certa forma mas não é regionalista ele era um intelectual tem peças de teatro uma produção enorme mas enfim havia todo esse ambiente intelectual na cidade e do qual eu exploro um pouco nas minhas também pesquisas aqui fora as aulas que vocês conhecem todo o Caio sabe muito bem como funciona a gente tem disciplina de tudo quanto é jeito e a pós-graduação também estou com dez orientantes nesse momento bastante trabalho mas sempre dá para encontrar um tempo para fazer essas pesquisas também a nível local eu diria muito bom Luiz gostei muito da entrevista das respostas muito interessante já tem data para sair essa organização tem editora tudo então como eu estava dizendo a importância desse livro dessa tradução é que ela vai ser online vai ter esse espírito não vai ser uma edição impressa eu sempre trabalhei com edições impressas mas a gente tem uma coleção aqui no departamento de filosofia da Universidade Federal de Pelotas chamada a coleção NEPFIL vocês podem acessar NEPFIL online NEPFIL online ali tem mais de 70 nem sei já quantas 80 talvez até tenha mais edições de livros todos online inclusive os verbetes da Stanford estão sendo traduzidos agora é um longo trabalho de tradução desses verbetes e feito pelo meus colegas por um grupo também que estão fazendo a tradução mas enfim essa edição essa coleção ela possibilitou ela vai possibilitar a edição do Alberto Ramos então acho que vai ser uma edição que vai chegar em muita gente e particularmente eu diria que todo esse trabalho que eu fiz é um trabalho muito de especialista e tal com notas e tudo mais para dialogar com os especialistas é claro mas a edição ela está limpa e ela vai ser acessível a um público um público comum pessoas que nunca leram NIT vão poder tomar contato com trechos traduzidos e eu diria que perto de algumas edições que muitas vezes estão em circulação edições baratas de traduções de NIT que eu nem vou dar nome aqui essa pelo menos vai ser uma edição de um excelente tradutor eu diria alguém que era poeta e tal então vai ser importante eu acho que vai alunos pessoas que às vezes nem tem contato mesmo com o mundo da academia e tal mas que estão lendo NIT semana passada eu fiquei sabendo do mal a filha de um amigo meu de 16 anos começou a ler NIT ele veio me perguntar qual seria a edição mas ela já estava lendo eu fiquei impressionado assim eu digo puxa olha só uma jovem de 16 anos já está também lendo NIT então eu acho que vai ser importante assim vai chegar num público bem amplo ainda mais uma edição acessível online sem custo nenhum muito bom Luiz agradeço aí mais uma vez a sua presença aqui no canal se quiser dizer mais alguma última coisa aí antes da gente encerrar enfim os seus trabalhos se quiser divulgar alguma outra coisa também onde é que estão disponíveis então os trabalhos praticamente esse meu livro que foi uma edição da discurso editorial ele está realmente está esgotado mas vocês podem ter acesso a essa tese ela está no banco de teses da Universidade de São Paulo basta colocar lá o meu nome e vocês enfim não só a minha tese mas acesso as teses de todo mundo que fez nos últimos anos inclusive eu vi agora há poucos dias a entrevista com a Tessa a Tessa foi minha colega sim a gente se cruzava na USP esses trabalhos estão disponíveis essa tese está disponível no banco de teses da USP ela é acessível eu fiz modificações para o livro realmente mais aperfeiçoamente muitas vezes da linguagem mas não mudou praticamente nada então é acessível as outras produções tem coisas tem várias bibliotecas já mandei para várias bibliotecas e talvez alguma coisa de coisa se encontre na instante virtual então é isso eu estou também eu tenho um trabalho uma produção sobre os de tiramos de Dionísio alguma coisa que um pouco mais adiante eu vou dar a conhecer né estou escrevendo sobre os de tiramos de Dionísio alguma coisa mais de fôlego já tem um ensaio longo que eu publiquei umas 40 páginas um tempo atrás mas era apenas o começo então vem mais material sobre isso agora com o passar do tempo então o foco tem sido esse último período do Nietzsche me interessa bastante eu tenho alguns orientandos que trabalham de agosto de 88 até dezembro um pouco esse o foco então um pouco isso Caio muito obrigado pela possibilidade já está no teu programa é um programa realmente muito bom tem algumas pessoas aqui nessa cidade que eu te diria que assistem o teu programa com bastante atenção maravilha eu também procuro trazer pessoas de todas as regiões aí do Rio Grande do Sul eu já consegui trazer de Pelotas Santa Maria e das universidades também da capital e sempre buscando mais pessoas também depois inclusive se quiser indicar colegas da UFPEL vai ser um prazer aqui entrevistar no canal ótimo com certeza obrigado Luiz então vamos encerrando aqui agradeço também quem vai nos assistir aqui nesse vídeo e sempre peço para deixar comentários aí que vocês acharam perguntas questões enfim e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas e fiquem ligados e fiquem ligados e fiquem ligados até a próxima